Esse projeto foi feito pela produtora Daro Solutions com o New Engine 4. É nada mais a menos do que um editor e simulador de veículo. Você abre as portas do veículo, você entra dentro dele, muda de cor, enfim, você consegue fazer várias personalizações. Esse tipo de projeto é muito utilizado, até mesmo aqui em São Paulo, para eventos, para que a pessoa possa customizar e personalizar o carro do seu interesse em póteis, que são aquelas grandes telas, via verdade virtual ou até mesmo através de tablets e smartphones. Esse tipo de projeto tem demanda. A prova disso é que, inclusive, o professor Klepner, professor aqui pela Camarão, já fez esse tipo de projeto pela empresa Nexus VR, que também é de um outro aluno nosso, link aqui abaixo também, tá? Esse tipo de projeto eles já fizeram, tá? Para atender demanda de mercado, de eventos. Inclusive, a Camarão tem um projeto, como esse aqui, feito pelo professor Kleber Jones, que fez parte do Show Reel, que é aquele vídeo resumindo com demonstrações para Epic Games, inclusive. Esse tipo de projeto tem demanda. Vale a pena investir o seu tempo em desenvolver simuladores de personalização. É verdade, é editor de personalização. Você muda a cor, você navega dentro do veículo, enfim. Você faz alterações de pneu, banco, acessórios, entre esses acessórios, etc. Isso tem demanda e a tendência é aumentar. Porque através das grandes tablets, os vendedores hoje, nas concessionárias de alto patrão, eles conseguem personalizar o carro do jeito que você quer, para justamente ver se está dentro daquilo que você realmente precisa. O teste já você faz na hora, mas eles não têm na hora, no showroom, todos os veículos que, poxa vida, possam vincalhar com cor, com itens, acessórios. Então, para isso, esse tipo de projeto tem saída sim e é consumido hoje com uma forte demanda para que, no caso especial, o pessoal aí consiga fazer a personalização do seu veículo e escolher para que ele venha de fábrica ou do depósito da concessionária para as suas mãos. Então, isso é uma ferramenta que é extremamente útil para que o consumidor consiga buscar aquilo em que ele procura. E aí é que você faz a diferença, tá bom? Inclusive, eu estou deixando o link abaixo, não só do site e do canal dessa empresa, da Data Solutions, como também do link da demo do projeto deles. Exatamente. Você vai poder baixar a demo, o feria, o meu ente, tanto para a realidade virtual quanto para o computador ou para a tablet para você testar e ver como é que funciona esse projeto, tá ok? Então, está aí a dica de que esse tipo de projeto vale a pena para você estar atendendo a demanda do mercado. E eu te digo uma coisa, esse tipo de projeto não sai por menos de R$35 mil, tá ok? Então, até mais!